No Joaquim Prestes, o Mangueirinha saiu na frente após falta cobrada por Delegado. No rebote, Tabaldi fez 1x0 para cima do Guarapuava. Depois, Delegado serviu Claytinho na direita, que bateu cruzado, 2x0 Mangueirinha. No segundo tempo, Evinho fez jogada individual e descontou, 2x1. E nos segundos finais, com goleiro Linha, passe errado de Kelvin e Tabaldi de longe fechou o jogo. O Guarapuava 1, Mangueirinha 3. O Guarapuava segue na lanterna do grupo A. Já o Mangueirinha é o sexto no grupo B.